Você é bom no eFootball? Iremos realizar nosso primeiro campeonato gratuito valendo premiações em dinheiro no eFootball 2023 Então cara, se você joga eFootball e é bom, essa pode ser a sua hora Iremos fazer campeonatos semanais no eFootball 2023 mobile e também para os consoles em todas as plataformas Se você está interessado em participar e ter a chance de ganhar uma premiação bem bacana em dinheiro Provando as suas habilidades, baixe o primeiro link que está aqui na descrição Que os campeonatos rolarão lá com exclusividade para vocês seguidores aqui do canal Beleza? Para vocês participarem é fácil, baixe o link, segue o nosso perfil lá na Big O Live E me manda o comprovante lá no meu Insta Que você automaticamente estará participando no torneio Fechou? Então não perde essa oportunidade, é claro Antes que eu me esqueça, boa sorte E aí, falei moleque a dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, me sigam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada E no vídeo de hoje vamos tratar de um assunto extremamente importante Vamos falar mais uma vez de futebol, um assunto bem comum aqui no canal, né rapaziada? Vamos falar um pouquinho sobre um assunto que desde que eu me reconheço por gente, né cara? Desde que eu gravo vídeos aqui para o YouTube A galera sempre quer saber sobre o Brasileirão no PES, no eFootball e também no FIFA, né cara? É a nossa liga, é o nosso campeonato E hoje vamos trazer informações sobre o Campeonato Brasileiro, né rapaziada? Isso é informação de extrema importância considerando que já nos próximos dias, nas próximas semanas Ou talvez nos próximos meses tenhamos a chegada de todas as equipes ao jogo, né cara? É claro, eu jogo os dias, semanas e meses porque a gente nunca sabe quando é que vai chegar Porque você já sabe como é que funciona a Konami, né rapaziada? Mas essa é uma informação bem legal considerando todas essas chegadas, não só dos times europeus Mas também dos times brasileiros, né rapaziada? Então vamos que vamos, galera, já deixa o seu like Se inscreve aqui no canal para não perder mais nenhum vídeo que eu tenho para trazer para vocês De futebol e FIFA, tudo nos próximos dias e nas próximas semanas Assim que tiver informação eu trago para vocês Tem saído poucas informações, por isso que estão saindo poucos vídeos no canal, tá rapaziada? Porque não tem muitas informações para a gente falar Mas quando tem eu sempre me procuro estar trazendo para vocês na hora exata, fechou? E também não liguem para essa bagunça aqui atrás Porque tem gente que se importa, comenta Mas depois que eu acabar esse vídeo já vou estar organizando tudo isso, tá rapaziada? Agradeço esse vídeo às 9 horas da manhã para já sair para vocês logo pela manhã E vocês já ficarem bem informados sobre tudo que rola, né rapaziada? E bom, vamos lá, logo para o que importa, né? Para o que vocês querem saber, que é sobre o eFootball, né rapaziada? Porque como vocês sabem, infelizmente até o momento ainda não temos a presença dos times Até o momento que eu digo, é desde que o jogo lançou, né cara? Desde que a versão 2022 lançou, já temos a versão 2023 Season 3 já, né cara? E ainda nada dos times tá nem as caras E como vocês sabem, a Konami ainda assim tem a licença Tem muitas pessoas que não sabem, né cara? Inclusive, você que não viu um dos meus últimos vídeos mais recentes Eu trouxe para vocês a lista de ligas que vai chegar em breve, tá rapaziada? Eu atualizei para vocês todas as listas que vão chegar E a Konami já confirmou através do seu site oficial Dá lá uma olhada que você vai ficar por dentro, beleza? Mas, se tudo der certo Já nas próximas semanas devemos ter a liberação de todos os times no jogo, tá rapaziada? Um conteúdo esse que já foi confirmado ser pago Inclusive também já foi confirmado anteriormente ter chegado É que já era para ter chegado no mês de dezembro, né cara? Eles confirmaram no mês de dezembro Não saíram no mês de dezembro E, cara, simplesmente vieram as semanas seguintes, os meses seguintes E nada mais foi dito, né cara? Mas, é claro, considerando tudo isso É impossível que os times não vá chegar, tá rapaziada? Porque é um conteúdo que já devia sim ter chegado A Konami atrasa, mas uma hora lança Pode demorar meses, anos, mas uma hora sai Essa é a certeza que a gente tem, né rapaziada? Então sim, os times devem sair Se não no próximo mês de fevereiro Pelo menos no primeiro trimestre Acreditou que os times já estarão presentes no jogo, né rapaziada? É uma informação bem legal Que eu tenho certeza que muitos fãs sempre gostam De levar em consideração quando se fala de futebol É o Campeonato Brasileiro, né cara? Até porque, assim como eu, tem muitas pessoas que são fãs Tanto de futebol, quanto também de FIFA, né cara? Só que, infelizmente, essa é uma carência do FIFA Que é sim a ausência dos times brasileiros Por isso que sempre quando se fala de times brasileiros Tem que levar um pouco mais em consideração o PES, né cara? Ou até então o que era o PES Porque o e-futebol, mesmo com a licença Não temos o Campeonato Brasileiro Apenas alguns times soltos E a informação que temos é bem positiva sobre esse assunto, né rapaziada? Conforme vocês estão vendo aí na tela A Konami se deve atualizar os times brasileiros Agora em fevereiro Como sempre costuma acontecer Ao calendário da Konami por padrão Eles sempre, vamos dizer que atualizarem Os times em duas partes do ano, né cara? Como vocês sabem Fica seis meses completamente antigo E chega um mês como o mês de fevereiro Ou o mês de novembro também Que é quando costuma acontecer essas atualizações E eles atualizam alguns jogadores, né cara? Ou seja, eles vão atualizar em fevereiro E fica o ano todo sem atualizar, né cara? Vocês já estão acostumados Desde o PES 2020, 2019 Sempre foi assim, né rapaziada? E no final do ano E para o começo do próximo ano Eles começam a atualizar, né cara? Mas aí vocês me perguntam Mas para que eu quero a atualização dos times brasileiros Se não temos os times brasileiros até então, né cara? Só alguns, realmente Devemos ter um 6, 7 Eu não lembro agora ao certo Porque muito pouco tem entrado Uma outra partida rápida Para jogar com os times, né cara? Já que não tem muito o que fazer Mas aí eu falo para vocês, né rapaziada? Porque já que com a atualização dos times Deve chegar em fevereiro Eles devem atualizar os times do Campeonato Brasileiro E é claro que em fevereiro ou em março Devemos ter a chegada de todas as ligas E é claro que junto a ela Tanto o Campeonato Brasileiro C&A Que já foi confirmado E também o Série B, tá rapaziada? Primeira e segunda divisão do Campeonato Brasileiro chegarão Então mesmo que com a atualização de fevereiro Ainda não tenhamos todos os times brasileiros disponíveis É importante porque nos meses posteriores Na semana seguinte, rapaziada Já que em fevereiro Deve atualizar o Campeonato Brasileiro Eu diria para vocês que no máximo Até março devemos ter a chegada dos times É um atraso absurdo Mais de um ano e meio, né cara? De atraso, né? Porque esse é o conteúdo que a gente já espera No lançamento do jogo Saiu o lançamento Saiu versões e atualizações E ainda nada dos times chegarem E isso, por incrível que pareça, é um conteúdo que eles já podem colocar Inclusive já tem contratos Inclusive já deveriam ter colocados, né cara? Eu não sei porque a economia enrola tanto para colocar os times, né rapaziada? Porque esse é um conteúdo que já tem contratos Já tem a licença E é só eles irem e introduzirem ao jogo Eu não sei se eles estão enrolando Coisa que eu acho mais provável de acontecer É que eles estejam enrolando, tá? Como eu falei para vocês nos últimos vídeos Para ir mantendo o hype da comunidade, né cara? Para, sei lá, para manter a comunidade esperançada Por algum conteúdo dos poucos que tem para ser liberados Então eu acho que por isso que eles estão enrolando tanto, né rapaziada? Mas é legal Porque é claro que com a atualização do Campeonato Brasileiro Os times devem ser atualizados devidamente E posteriormente também vai ter a chegada dos times brasileiros E dos times europeus E também pode ter alguns conteúdos adicionais Como talvez alguma nova fase De algum novo jogador adicionado De algum novo estádio também, né cara? Já que tivemos a Arena MRV chegando recentemente Essa parceria sendo firmada com o Atlético Mineiro Pode ser que a Konami com a chegada dos times firme E mais algumas parcerias Tanto com os times europeus Quanto com os times brasileiros, né cara? É uma possibilidade bem viável também Se acontecer E isso eu considero até uma informação bem interessante É claro, considerando todo o cenário Que está péssimo do eFootball Pelo menos uma informação que pode sim Animar um pouco as pessoas É claro que para a maioria das pessoas Inclusive eu Não tem muito sentido colocar apenas os times Sem muito o que ser feito Porque o assunto que eu estou passando para vocês É a chegada dos times A chegada dos times já foi dito por eles Que vai chegar, tá rapaziada? Os times lá no modo partida rápida E conforme o vídeo que eu estou fazendo A publicação que eu estou mostrando para vocês agora É a atualização dos times com os jogadores Mas aí vocês me perguntam Bom, mano, mas o que eu vou fazer com esses times? Como vocês sabem, ainda nada foi dito até então De previsão de quando vai chegar a Master League Talvez chegue o modo Liga O modo Copa, tá? Para vocês se divertirem lá offline Mas isso deve ser o máximo que deve acontecer, tá rapaziada? É claro que a maioria das pessoas gosta de ter os times presentes Atualizadinhos Tudo fielmente com a vida real Porque gosta de fazer uma Master League realista Gosta de fazer uma Master Auto realista Mas quanto a isso, infelizmente Não temos nem previsão, né rapaziada? E claro que para muitas pessoas Para não termos previsão quanto a isso É algo completamente insignificante Termos a chegada dos times E por um lado eu concordo Mas por outro lado também Para mim é um conteúdo a mais, né cara? O jogo já está completamente vazio Se tem modos a serem jogados online, né? Para muitas pessoas Para mim, cara Tem que ter dado mais uma atenção também Para o offline, né rapaziada? Infelizmente Como você sabe, esse não é o público-alvo da Konami Não é o mercado que eles estão explorando atualmente Não atualmente, mas nos últimos anos, né cara? Então é muito difícil De você que é fã do offline Ter alguma atenção Não só nos próximos semanas Mas também nos próximos anos, tá rapaziada? Então já vai se acostumando Porque isso não é temporário Isso que está acontecendo Da demora para chegar a Master League Da demora para chegar aos times É sim um padrão Que deve ser adotado por eles Também nos próximos anos Como assim, moramba? Digo pra vocês Que se chegar a Master League Não chegará nem a ter novidades Nos anos posteriores Nos anos seguintes Só para vocês terem ideia e dimensão Do que eu estou querendo dizer, tá rapaziada? Então sim A atenção da Konami nos próximos anos Vai ser total no online Vai ter total no público online No mercado online E se você que é fã do offline Você terá que encontrar outros meios Porque o eFootball, infelizmente Não é mais para você, né rapaziada? Mas basicamente o vídeo foi esse Espero que vocês tenham curtido Que vocês deixaram o seu like Se inscreveram aqui no canal Para não perder mais nenhuma informação futura Sobre eFootball e sobre FIFA também Eu fico por aqui Até a próxima E falou E falou